Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para vocês. Eu vou falar para vocês sobre o mate, tá? Aquele chá mate que a gente usa, muito ele já torrado, né? Mas se você usa ele in natura, a folha como está aqui, ó, é ótimo no processo de emagrecimento. Ele acelera o emagrecimento, porque ele tem muita cafeína, mas tem que ser sim in natura, não torrado, tá? Pega um punhado, ferve num litro de água e toma uma xícara de chá cinco vezes por dia. Junto com a, lógico, uma dieta alimentar, porque não adianta você tomar só o chá e praticar primeiro uma atividade física, pode ser uma caminhada de 40 minutos todos os dias e tirar os carboidratos pesados, tirar o doce, tirar o refrigerante, tá? Comer mais frutas, mais legumes, mais proteína, que são as carnes magras e tomar um litro de chá desse aqui, você pode emagrecer sim, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima!